Vamos ouvir, olha, muito obrigado pelas suas palavras, Josemar, mas olha o que o Nelim me falou hoje, gravando aqui no meu celular. Ô Milton, olha aqui rapaz, que prazer enorme, viu, ouvir sua voz, ouvir suas palavras elogiosas, sempre que você tem a oportunidade de falar comigo, eu reconheço isso, que você está muito certo em saber que eu também gosto demais de você.